A saúde do homem também precisa de cuidados. Exames preventivos são importantes especialmente para o diagnóstico precoce do câncer de próstata. E medidas preventivas, como dietas ricas em frutas, verduras e legumes e pouca gordura. A inclusão de exercícios físicos na rotina podem diminuir o risco de adoecer. Cuide da sua saúde e afaste a doença. Novembro Azul. Apoio SBT. Novembro Azul.